Acaba de ser divulgada a tese que investiga fenômenos espirituais e parapsicológicos na vida e carreira de Jung. O psiquiatra Carl Gustav Jung foi um dos principais pesquisadores da mente no século XX e criador de uma das formas mais comuns de psicoterapia, a psicologia analítica. O psicólogo Pedro Rezende realizou seu doutorado no NUPS, o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, e para isso analisou minuciosamente as obras completas de Jung, com 20 volumes, suas cartas e as principais biografias. Embora se saiba que Jung se interessou muito por esses fenômenos até o momento, nenhum estudo havia investigado o tema com tanta extensão e profundidade. A vida e a obra de Jung estão repletas desses eventos desafiadores para a ciência. A maioria dos Jungianos muitas vezes simplifica a interpretação desses eventos como meras manifestações do inconsciente, pessoal ou coletivo. Mas esse estudo mostra que Jung não estava tão convencido de que essa explicação seja suficiente. O próprio Jung afirma a necessidade de ampliação dessa visão. Abre aspas. Duvido que uma abordagem exclusivamente psicológica possa fazer justiça aos fenômenos em questão. Isso abre toda a questão da realidade transpsíquica, imediatamente subjacente à psique. Fecha aspas. Assim, a tese estuda as relações de Jung com esses fenômenos de três modos. Um, autores estudados por Jung, como o Ryan, por exemplo, criador da parapsicologia moderna. Segundo tópico da pesquisa, estudos do Jung com médiums, como por exemplo com a sua própria prima, que deu origem à tese de doutorado do próprio Jung. E por fim, experiências pessoais do Jung, em que ele mesmo teve esses fenômenos psíquicos, como por exemplo a experiência de pré-cognição sobre a vinda da Primeira Guerra Mundial e também a sua experiência de quase-morte, quando se sentiu fora do corpo, deslocado e viu o globo terrestre a partir do espaço. O estudo e vivência de Jung sobre esses fenômenos teve forte impacto sobre suas teorias sobre a mente humana e pelo desenvolvimento da psicologia analítica. Embora aceitando que essas vivências possam ter origem no inconsciente das pessoas, ele não nega que elas possam também ter uma realidade objetiva, para além da mente e do cérebro de quem as vivencia. O link para a tese e outras informações estão na descrição deste vídeo.